maravilha hoje aí ó já tá vento tá ventando bem no tanque voltou né sangrar bastante água para mim é pessoal hoje eu tô aqui mais uma vez procurada na vaca né desapareceu aí já tá com 20 dias normalmente quando um animal desaparece você vê é se morreu né em algum lugar você anda você vê abutres os urubus por perto né você vai lá e consegue identificar o seu animal que estava desaparecido e tal mas assim é bom como choveu na nossa região e bastante tá tudo verdinho olha que maravilha tá tudo ver tudo bonito pode ser que a vaca esteja por aí viva ela está viva que mesmo que ela tenha passado até para outro cercado na outro lugar ela bebe água nas nas nos lajeiros de pedra né junto à água também tem a é a fruta do cardeiro a fruta do facheiro também que faz com que diminua a necessidade da água já tem um os embuzeiros também que ela se alimenta também que tem água também isso diminui a sede do animal o animal ele muitos animais vai pastar e demora dois três dias sem vir beber porque encontra água nos corrigos encontra água nas nesses lugares né então a gente faz estou na esperança de achar ela na expectativa é mas mas a gente tem que ir atrás para saber né se aconteceu alguma coisa e se identifica de alguma forma é meu irmão já deu uma volta também não viu e a gente tá sem cavalo agora aí atrás é que a pé é mesmo eu falei com o vaqueiro ele não teve tempo de vim dá uma uma volta também e se a gente se acha né vaca mas ele disse que assim que puder tá vim ver se consegue encontrar mas já é de costume dessa vaca ela ela já tem esse costume de andar muito na mata ela tem costume de andar muito e sempre pasta afastada dos outros animais e às vezes ela pode sair né foi a primeira vez que ela saiu também do cercado o e como é isso tô aqui na trilha quinto à direção é mais também o mata aqui já tá começando a cabeça um pouco, a trilha já está uma apertadinha, vou dar uma pausa aqui e depois eu volto a continuidade desse vídeo, pessoal, olha essa mata aqui, estamos aqui na fazenda da gente aqui, sertão, esse pó, ixi, quase, quase estou de frente com a ortiga aqui, e lugarzão, estou à procura da, aquela vaca, meu Deus, negócio trabalhoso, está pensando que é só criar, é só soltar aí e pronto, você sentir falta do animal, tem que procurar e ir logo, sem perda de tempo, e se você demorar, você pode levar um prejuízo grande, né, já faz alguns dias que essa vaca está sumida, e eu estou atrás, é difícil encontrar, olha só aqui, olha que lugar bonito, aqui não é tirado um estaca, nem lenha para nada, aqui nativo, aqui é um roçado antigo, roça de milho, o pessoal plantava meus tio avô, né, então vamos, continuar a busca aqui, olha pessoal, após 40 minutos andando aí, cheguei aqui em um lugar do cercado, onde provavelmente a vaca passou a noite, né, tem dormido aqui, olha, vou mostrar para a direita, olha, provavelmente ela vem dormir aqui, olha, veja aqui, olha, ela passa aí nesse meio do mundo, e fica por aqui, as pegadas por aqui, as pegadas já é antiga e tudo, pegada, pegada antiga e pegada nova, esse rasta aqui é novo, não é velho não, então provavelmente ela está para essa banda aqui, e eu tenho ouvido algum chocalho de gado ali, pode ser que ela esteja para lá, vai ter esse gado aí, vamos, vamos, vamos à procura, né, continuar a procura, isso é um bom sinal, olha aqui também pessoal, pegada nova, veja que aqui, recentemente desceu água, nos corres, que é lama, ó, então ela tem, ela bebeu água nesses corregos aqui, ó, ela tem bebido água por aí, certo, e está por aí, a vaca está por aí, olha só, tem andado aqui nos corregos bebendo água, subiu para lá, com certeza está junto desse gado, vamos lá, seguir caminho, vou com apertado aqui para passar, eita pessoal, olha a pegada aí, ó, sempre, vai seguindo aí, desce para os corregos, bebe água, bebe água e vai, vai embora, provavelmente é ela, é a única vaca que gosta de, de estar só, veja aí, a mata aqui, vamos procurando, né, olha o meu sertão como está lindo, mata tudo verde, pegada também, seguir mais adiante, vamos lá, voltaram aí a filmar, olha pessoal, essa cerca aqui é uma cerca de divisa, provavelmente a vaca tem passado por aí, só tem dois fios de arame, e como ela pode ter descido por aqui, ó, passado para outra terra, e não voltou, não conseguiu voltar, subir, né, aí está para aí, de ter cercado aí, essa é a única explicação, né, pode ver como é aí, ó, ela é piada ali, ó, mas é dentro de um rio a cerca, só tem um fio de arame embaixo, seguir aqui, ó, ao lado dessa cerca aqui, vou ver até onde eu posso ir, tem um chucalho batendo lá para frente, aqui, pode ser o dela, olha pessoal, essa pegada é nova, provavelmente ela tem passado de ontem para cá, de ontem para hoje, ela passou aqui, vai em direção a chucalho que eu estou vindo lá em cima, seguindo aqui, então vai, é só eu, que medo, cismada, está vendo, olha quem está aqui, a bicha brava, corre-campo, foguei direto, foi embora, eu só estava lá no, no cercado do gado, na minha fazenda, muito longe, é, muito longe, e procurando a vaca, né, que sumiu, desapareceu aí, procurando o roteiro dela, veio pegadas e tudo, lá no cercado da gente, só que, de lá, eita, deixa eu ir aqui, só que, de onde eu estava, eu ouvi vários chucalhos, o gado pastando, né, vários chucalhos, e fui, ouvindo o barulho do chucalho, e cortei a mata toda, cheguei aqui já, na, na vizinha, né, na fazenda vizinha, e seu branco aqui, aí eu, estou ouvindo o chucalho ali, só que não é da minha vaca não, é de outro gado, aquele também, chucalho da outra, da minha vaca, está para lá, não se viu, né, é, se tiver vivo, aparece, se tiver morta, a gente está chumendo chucalho, né, mas, é isso, tem que ter o costume do chip aqui, o chucalho é muito bom, mas, não resolve, não resolve o problema não, vaca que anda muito, complicado, para vaca que anda muito, é difícil, só o Jesus na casa, procura, continua procurando,